Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. DEMA recebe cerca de 80 denúncias que são feitas por mês sobre maus tratos a animais. Protestos contra a reforma da Previdência tomaram as ruas de Belém. Pará apresenta queda de 74% nos casos de dengue. Empresas de telefonia lideram reclamações no Procon Pará. E a atenção consumidor, preço da banana cresce mais de 11% em Belém. Respeite as mulheres em suas diversidades e a nova campanha dos órgãos de segurança paraenses. Já pensou em montar um guarda-roupa com apenas 47 peças? E na entrevista de hoje vamos falar sobre deficiência auditiva. Hoje é quinta-feira, 16 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de maus tratos em animais. Na semana em que se comemora o Dia Nacional dos Animais, dois casos de maus tratos ganharam grande repercussão aqui em Belém. Porém o crime é mais comum do que se pensa. A divisão especializada em meio ambiente recebe por mês uma média de 80 denúncias de violência aos animais. As cenas são chocantes. No vídeo gravado no bairro do Tapanã, uma mulher arrasta em uma bicicleta elétrica uma cadela amarrada por uma corda. A repercussão logo trouxe outros casos. Neste vídeo aqui no bairro do Gomá, o homem joga um cachorro no chão e agride-o com socos na cabeça. Ambas as situações são exemplos de maus tratos aos animais. O maus tratos aos animais pode ser visto de diversas formas. Desde o abandono que você dá ao animal, a lesão que ele vem a sofrer. O abandono de que sentido? Porque o animal, quando você pega o animal, você tem a obrigação de alimentá-lo, de cuidá-lo, de providenciar que ele tenha os cuidados de saúde. De lazer, de carinho. Então, é um integrante da sua família. Você tem que ter todos os cuidados necessários para a mantência daquele animal. Para que ele não venha a adoecer ou não venha a ter outros problemas. Na era das redes sociais, casos como estes ganham grande repercussão e revoltam a população. Mas eles são somente um pequeno percentual diante do grande número registrado pela Delegacia Especial de Meio Ambiente. A DEMA registra, por semana, cerca de 20 denúncias de maus tratos aos animais. A maior parte dos casos da DEMA vem exatamente daquilo que nós dizemos no nosso linguajar. Que o animal foi torturado. O animal é exposto a situações que lhe causam prejuízos à saúde. Uma coisa que usam muito é amarrar o animal com uma colher extremamente curta, que acaba causando problemas à saúde do animal. O animal quase não consegue se locomover. Asfixia, causa lesões no pescoço. Causa doenças no pescoço devido àquele tempo contínuo de uma coleira ou de um fio que colocam no pescoço do animal. Então, essas situações. Algumas pessoas não querem o animal, mas jogam na rua, batem. Muitas vezes, os casos ficam restritos às redes sociais e aplicativos de mensagem. Para que os agressores sejam punidos, é necessário que a população faça a denúncia junto à delegacia de meio ambiente. As pessoas podem usar o 8-1, que é o nosso disco de denúncia. E nós sempre tentamos atender aos casos que são registrados no 8-1. Ou procurar a própria divisão e fazer a sua denúncia pessoalmente. Principalmente se os casos forem de uma gravidade maior. Nos casos dos vídeos mostrados no começo da matéria, os acusados foram levados à delegacia de meio ambiente. E responderão em liberdade a um processo criminal. As situações são um exemplo de que maus tratos é crime e devem ser punidos. Uma pessoa que é chamada até a DEMA ou que é conduzida, ela responde a um procedimento policial, que é o TCO. O qual é encaminhado para o juizado, normalmente o juizado de meio ambiente, onde ela vai responder ao seu processo. E lá ela vai ter a sua sentença, que o juiz, após análise do caso, de todas as circunstâncias, vai proferir uma decisão final. Que isso pode ter uma pena, que é a pena de detenção, que vai de 3 meses a 1 ano e multa. Ou uma pena alternativa, que também pode ser combinada com essa, dependendo do entendimento que houver naquele processo. Agora o detalhe, a pessoa vai passar a ter um registro, um antecedente criminal. A polícia federal iniciou nesta manhã uma operação para desarticular um esquema de fraude no seguro defeso. Benefício concedido a pescadores no período em que a pesca é proibida. Ao todo, quatro equipes, compostas por 20 policiais federais, cumprem três mandatos de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão na região sudeste do Pará. Entre os locais de busca está a associação de pescadores e algumas residências em Nove Pichuna e Itupiranga. Três pessoas que faziam parte do esquema para fraudar e obter parcela do seguro defeso, pago para falsos pescadores, já foram presas. Segundo a PF, um dos alvos da operação já havia sido denunciado por outras fraudes e preso por coagir testemunhas do crime durante uma ação judicial na Justiça Federal. E vamos falar de eleição. Quem não compareceu às três últimas eleições e não justificou a ausência tem até o dia 2 de maio para fazer a regularização. Caso contrário, terá o título de eleitor cancelado. Aqui no Pará, 67.566 eleitores poderão ter seus títulos cancelados caso não façam a regularização. Só aqui em Belém são mais de 16.400. Para saber se seu nome está na lista, basta entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é www.tse.jus.br Quem deve comparecer ao seu cartório são aqueles eleitores que deixaram de votar nos três últimos pleitos seguidos. Quais sejam o segundo turno de 2014, o primeiro de 2016 e o segundo também de 2016. São três pleitos consecutivos. Deixaram de votar e não justificaram também. Agora, onde procurar esse serviço de regularização? Bem, o eleitor inicialmente pode entrar no site do TRE. Lá tem um link onde ele poderá, através do número do título dele ou do nome completo, data de nascimento, verificar se ele se encontra nessa situação de provável cancelamento. A gente recomenda que, antes dele vir aqui, ele acesse, se ele puder acessar, ele acesse o site, verifica se o nome dele está lá e, então, ele se desloca ao cartório ao qual ele pertence. A exceção é o cartório da 30ª Zona, que funciona em Coracio. Os demais de Belém estão aqui na Pirajá. Ele vem de 8 às 13, de segunda à sexta. Nos outros municípios do estado, o eleitor precisa ir ao cartório onde está cadastrado. Os demais municípios devem procurar os seus cartórios. Aqui em Belém, nós temos mais de 16 mil eleitores nessa situação. Então, a gente recomenda que o eleitor venha o mais rápido possível. Não evitem deixar para o último dia, que com certeza vai pegar aquele transtorno, excesso de eleitores. Então, até o dia 2 de maio, o eleitor pode comparecer aqui conosco. Para fazer a regularização, são necessários documentos de identificação, título eleitoral e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento. O valor a ser pago depende da pendência. Bem, aí o cartório vai fazer a análise, verificar quantas eleições ele está devendo, verificar o que aconteceu, se ele justificou mesmo e essa justificativa não foi computada no sistema por erro de digitação, ou então ele não compareceu mesmo e vai ter que pagar uma pequena multa por turno. A não regularização até o prazo de 2 de maio de 2017 implica no cancelamento automático do título de eleitor, ação que será efetivada no período de 17 a 19 de maio. Terá seu título cancelado e com certeza vai ter problema, não vai poder tirar passaporte, assumir um cargo público, se matricular numa universidade pública e outros. E os eleitores para os quais o exercício do voto é facultativo, que são menores de 18 anos, maiores de 70 e analfabetos, serão identificados nas relações de faltosos, assim como as pessoas com deficiência para as quais o cumprimento das obrigações eleitorais seja impossível ou extremamente oneroso. Trabalhadores de várias categorias protestaram contra a reforma da Previdência. Na manhã de ontem, nas ruas de todo o Brasil e aqui em Belém, os órgãos de segurança contabilizaram cerca de 1.500 pessoas nas mobilizações. A manifestação contra a reforma da Previdência ocorreu em várias cidades do país. Os manifestantes protestam contra a PEC 287, que altera uma série de regras, incluindo a idade mínima para se aposentar e o pagamento de benefícios e aposentadorias especiais. Os protestos também eram contra o congelamento de investimentos em diversos setores e mudanças na legislação trabalhista. Em Belém, os manifestantes se concentraram na Praça da República. De lá, seguiram em direção a sede do INSS. E em seguida, foram protestar em frente à Assembleia Legislativa do Estado, onde uma comissão entregou uma carta de reivindicações ao Poder Legislativo. Segundo a organização do evento, cerca de 6 mil trabalhadores participaram do ato. A Polícia Militar estimou que o ato reuniu cerca de 1.500 manifestantes. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que os 1,8 bilhões a mais pagos pelos consumidores no ano passado serão devolvidos diretamente nas contas de energia nos próximos meses. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, essa devolução vai ocorrer porque no ano passado as tarifas referentes à termoelétrica Angra 3 entraram na conta de luz. Só que essa energia nunca foi utilizada porque a usina não entrou em operação. Por isso, a Anel divulgou na semana passada que ela devolveria esse valor através dos reajustes de tarifas de 2017, que seriam cobrados com valores menores. Porém, nessa semana, a decisão é outra. A Anel decidiu devolver esse dinheiro através da conta de luz mesmo do consumidor. Ainda não se sabe como essa devolução será feita, mas a previsão é que ela ocorra entre os meses de abril e maio. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre deficiência auditiva. Um bebê de 17 meses foi o paciente mais jovem no estado do Pará a receber o implante coclear, procedimento capaz de trazer de volta a audição. Larissa Cristina conversa com a fonoaudióloga Izzy Pardal para falar sobre o implante e o tratamento da deficiência auditiva. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. O implante coclear já é realizado aqui no estado do Pará há muitos anos, mas pela primeira vez foi ser realizado em um paciente tão jovem. Para que a gente saiba as indicações do implante, a relação dele com a deficiência auditiva, eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga Izzy Pardal. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Se você quiser participar da nossa entrevista, tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Isso, eu agradeço a sua presença aqui com a gente. Vamos entender o seguinte, quando a gente fala de deficiência auditiva, o implante coclear é uma saída ou ele requer algumas restrições, tem algumas regras para quem tem indicação para fazer esse implante? Sim, obrigada a todos, obrigada pelo convite. Larissa, é um prazer estar aqui na TV Nazaré. Então, o implante coclear, ele é a principal indicação quando o paciente tem uma perda de audição muito grande, que é a perda de audição em grau profundo, neurosensorial em grau profundo. Ou seja, os pacientes, eles não têm mais células auditivas suficientes lá dentro do nosso órgão principal, que é a cóclea. Esse é o nosso órgão principal da audição. Então, não tem mais células auditivas, então o paciente tem uma perda auditiva neurosensorial em grau profundo. Aparelhos auditivos convencionais não conseguem mais ajudar, porque por mais que eles amplifiquem, não tem mais células auditivas lá dentro para receber essa amplificação. Então, daí a principal indicação, que é o implante coclear, que é o único que consegue reabilitar perdas auditivas em grau tão grande como esse, que é o grau profundo. Agora, a gente sabe que para chegar ao ponto do implante, é preciso toda uma avaliação, um tratamento, um acompanhamento. Aqui no Estado, esse serviço, ele é oferecido gratuitamente pela Hospital Betina. Exatamente. Nem todo paciente, não basta ter só o grau profundo. Ele precisa também ser muito bem avaliado, entender quanto antes iniciar o tratamento, melhores serão os resultados. Então, por exemplo, se um paciente adulto tem uma perda de audição desde que nasceu, mas ele já está na fase adulta, ele não tem linguagem, ou seja, ele não fala, ele não tem a linguagem que é através das libras, ele não consegue ler, escrever, ele só se comunica com os familiares e as outras pessoas através de gestos. Então, esse paciente, ele já não seria um bom candidato a fazer a cirurgia do implante coclear. Então, precisa ser muito bem avaliado para a gente conseguir imaginar o prognóstico. O que vai vir depois da cirurgia? É o que nós estamos imaginando, que é a reabilitação auditiva e de linguagem desse paciente? Então, por isso que, quanto antes, melhores serão os resultados. Quando a gente fala desse diagnóstico precoce, a gente pode utilizar como exemplo este caso deste bebê, que é com apenas 17 meses, vai receber esse implante. Quer dizer, como é que foi detectado, como é que foi feito esse diagnóstico desse paciente? Aí a importância, Larissa, o teste da orelhinha foi que diagnosticou nessa criança de recém-nascida, na verdade, ela veio fazer a cirurgia com 17 meses, é a criança mais nova do nosso estado, né? Então, foi diagnosticado através do teste da orelhinha, ver a importância do teste da orelhinha. Então, o bebê nasceu, fazer o teste da orelhinha é o primeiro indício se está tudo bem ou não com a audição daquele bebê. Se falhar, existe um retorno para reavaliação e um acompanhamento. Então, se realmente for fechado um diagnóstico que aquele paciente tenha perda de audição, está aí a importância de se iniciar um tratamento quanto antes, melhores serão os resultados. Então, para esse bebê que vai receber o implante agora, né? Que já fez a primeira parte, que é a cirurgia, com 17 meses e vai fazer agora, nessa semana, a ativação também. Ou seja, vai começar, de fato, a ouvir através do procedimento, que é o implante coclear. Agora, a partir do implante, como é que é a readaptação, né? A nova vida desse paciente? Ele precisa ser muito bem acompanhado, né? Então, esse paciente, ele precisa ter uma equipe, né? Para fazer a reabilitação. A fonoaudióloga é que vai ser a responsável por fazer não só as programações, os ajustes do aparelho dessa criança, quanto principalmente acompanhá-lo em relação à reabilitação auditiva. Ele perdeu, queira ou não, 17 meses sem ouvir. Então, a gente precisa correr atrás desse atraso. Então, é através da reabilitação que nós vamos fazer uma estimulação a mais para que esse cérebro comece novamente a entender o que sons são aqueles, né? Para que realmente haja um desenvolvimento mais rápido e a gente consiga tirar esse gap, né? De 17 meses aí desse desenvolvimento atrasado dessa criança. Então, a reabilitação é fundamental depois dessa cirurgia. E quando a gente fala em pacientes, por exemplo, adolescentes nessa fase também da vida, o implante pode ser feito em pessoas com essa idade? Pode sim, Larissa. Desde que esse paciente já use aparelho auditivo há algum tempo. Mas, Izzy, você falou que o aparelho não é indicado para perda de audição tão grande, mas ele estimula mesmo que um pouco. Muitas vezes o paciente não vai ter acesso aos sons da fala, mas ele vai conseguir perceber alguns sons à sua volta. Então, a importância do uso do aparelho auditivo desde que saiba do diagnóstico, né? Da perda de audição e a reabilitação fonoaudiológica. Então, se essa criança, né? Chegou à adolescência, mas chegou com essa equipe, né? Ela chegou realmente sendo reabilitada através do aparelho e através da terapia e ele desenvolver o mínimo de linguagem possível, aí sim a gente consegue avaliar como um melhor prognóstico para esse adolescente passar por essa cirurgia do implante. Aqui no estado do Pará, o implante coclear, como a gente mencionou, ele é feito no Hospital Buitina, tem todo o apoio do Ministério da Saúde através do SUS. E durante vários anos, Izzy, a gente vê campanhas do próprio hospital para que as pessoas participem de todo o tratamento, conheçam o serviço de fonoaudiólogos lá do hospital, porque esse tratamento é oferecido e muitas vezes não tem procura. Na sua opinião, o que acontece? Exatamente, Larissa, nós temos um hospital extremamente bem equipado, que é o Hospital Buitina, com uma equipe de profissionais qualificadas para realmente atender essa população. E o que falta muitas das vezes é informação. É a falta de informação que aqui, no nosso estado, nós temos um serviço de referência e um único até, inclusive, no norte inteiro. Então é o único de referência no norte para fazer esse tipo de cirurgia, esse tipo de reabilitação auditiva para os pacientes. Então muitas vezes falta informação. E o detalhe também importante é que além do SUS cobrir esse tipo de cirurgia, o plano de saúde também cobre. Então às vezes o paciente tem um plano de saúde, mas não sabe dos seus direitos, que ele também cobre esse tipo de reabilitação. Então é informação, é correr atrás, buscar informações, conversar com o seu médico, otorrinolaringologista ou com a sua fonoaudióloga, para entender melhor por onde começar a ir a procurar esse tratamento. O importante mesmo é que a população busque esse serviço. Qualquer paciente pode ir até o Hospital Buitina Ferro de Souza para procurar essas informações? Sim, qualquer paciente pode procurar o hospital. Lembrando que a burocracia do SUS, o paciente tem que vir encaminhado de um posto de saúde, por um médico desse posto de saúde, e aí ele pode ir até o hospital, conversar com o assistente social para marcar uma data. Muitas das vezes nós fazemos campanhas informativas, e nessas campanhas o paciente que for atendido, ele já tem um direcionamento melhor sem precisar desse encaminhamento. Mas, no geral, é essa a burocracia. Pegar o encaminhamento no posto e ir até o hospital e conversar com uma assistente social. A gente aproveita para ressaltar a importância do diagnóstico precoce, que inicia logo que a pessoa nasce, através desses testes neonatais. Exatamente, Larissa. Então, aí é a importância. Mãezinha, você que está grávida ou que está com um bebê recém-nascido, procure o teste da orelhinha, que é oferecido nos hospitais particulares e nos hospitais públicos também. Isso é lei, tá? Então, é um direito seu. Você pode correr atrás dessa informação, desse teste, porque é de suma importância. Quanto antes você saber se o seu bebê tem deficiência auditiva, melhores serão os tratamentos, melhores serão os resultados desse tratamento. Então, fique atenta. Tá certo. Obrigada, Isa, pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos. A gente aproveita para deixar o nosso contato. É o 988023444. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser mandar uma pergunta, sugerir algum tema para a gente, basta mandar pelo nosso WhatsApp. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Isa. E falando em saúde, a Universidade do Estado do Pará realiza, em parceria com o Hospital Cintia Charoni, dois cursos gratuitos de orientação para cuidadores de idosos. O primeiro começa hoje, na Associação Multidisciplinar de Atenção ao Idoso, na Avenida Governador José Malcher, aqui em Belém. A iniciativa surge diante de dados que apontam a longevidade crescente da população. Até 2050, o número de idosos deve triplicar no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. Mas, infelizmente, grande parte desses idosos têm algum tipo de dependência, causada principalmente por demência, como a doença de Alzheimer. A tarefa de cuidar de idosos dependentes não é fácil, e poucas vezes a família recebe a orientação adequada. Os cursos serão ministrados por profissionais gerontólogos do hospital, com participação de residentes do curso de Medicina da UEPA. E agora uma boa notícia nos dados do novo informe epidemiológico de 2017, emitido pela Secretaria de Saúde Pública do Pará. Os números apontam queda de 74% nos casos de dengue, em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento referente a fevereiro aponta o registro de 635 casos de dengue, 22 de zika e 549 de febre chikungunya no estado do Pará, que não teve nenhum registro de febre amarela em humanos. O informe detalha os 10 municípios que tiveram casos confirmados de dengue. Anapu, Marabá e Tucumã estão no topo do ranking. Em Belém, um caso de dengue foi registrado no mês passado. Em todo o estado, não houve registro de mortes por dengue e zika este ano. Somente no ano passado, mais de 71 mil pessoas foram vacinadas no Pará contra a doença. A Secretaria de Saúde diz que conta com a colaboração da sociedade para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O combate é um trabalho de todos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Abaitetuba, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus, com máxima de 26. No município de Viseu, o tempo também deve ficar fechado. A previsão é de chuva durante a tarde e parte da noite. As temperaturas devem variar entre 24 e 27 graus. Já em Rio Branco, no Acre, o sol deve aparecer logo cedo. Mas à noite, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima deve chegar aos 23 graus e a máxima aos 32. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas e reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. Você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, empresas de telefonia lideram reclamações no Procon Pará. Preço da banana cresce mais de 11% em Belém. Respeite as mulheres em suas diversidades e a nova campanha dos órgãos de seguranças paraenses. E já pensou em montar um guarda-roupa com apenas 47 peças? Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando ao consumidor. O Procon Pará divulgou ontem, no Dia Mundial do Consumidor, números referentes aos atendimentos de 2016. As empresas de telefonia lideraram as reclamações. O Procon realizou quase 19 mil atendimentos no ano passado. Desse total, a maioria foi resolvido ou houve desistência por parte do consumidor. No fim, 1.072 geraram um processo que significa que não houve acordo entre as partes. Atendimento, quando a pessoa vem aqui, o atendimento pode ser resolvido, inclusive, a situação na hora. Para virar reclamação para nós aqui, reclamação já é processo, é simulico processo. É quando o consumidor veio aqui, ele fez a sua queixa, foi resolvido, não foi resolvido por telefone ou vai para o sistema. Para o sistema, eles têm 10 a 15 dias para responder o fornecedor. Vindo aqui, essa resposta, eles podem aceitar a resposta ou não. Caso não aceite a resposta do fornecedor, aí sim que vai virar processo, vai para a audiência. As empresas registradas no cadastro de reclamações fundamentadas, a maioria tem uma reclamação em comum que aparece diversas vezes. É a cobrança de taxas indevidas. É ainda um hábito de cobrar primeiro e perguntar depois. Então, a gente vê que, assim como tem muitas coisas que são devidas, que falta explicação, melhor detalhar, isso é com a defesa do consumidor, na informação, também existem coisas que são totalmente indevidas e que tem que vir aqui para corrigir. Quando o que o certo seria uma correção até mesmo pelo telefone. Mas eu acho que ainda vamos esperar um pouco que esse momento aconteça para a gente diminuir esse volume aqui no Procon. Houve um aumento no número de atendimentos, o que aponta um consumidor mais consciente de seus direitos. Eu acredito que sim. Até mesmo pela situação econômica que nós estamos hoje, as empresas estão mais abertas a negociar para não perder. E a gente, o nosso objetivo aqui é que faça-se isso o mais rápido possível. Então, essa mudança de procedimento, que é quando a gente sugere e há um acordo, ela gera justamente esse entendimento mais rápido, tanto para o consumidor como para o fornecedor. Seu Edson é um consumidor consciente e orienta que todos procurem sempre se informar. Desde que ele procure os seus direitos, eles serão atendidos. Tendo o direito, ele tem que correr atrás dos seus direitos. E agora vamos falar sobre a economia. Um balanço divulgado pelo Diese aponta para aumento no preço de comercialização da banana. De acordo com o levantamento, nos últimos 12 meses, o aumento foi de mais de 11%. O levantamento realizado em feiras e supermercados da capital traz a trajetória do preço da banana ao longo de 2016. Segundo estes dados, a alta acumulada do produto é de 11,47%. Em valores, o aumento é exemplificado da seguinte forma. Em fevereiro de 2016, a dúzia custava R$ 6,20. Já em fevereiro deste ano, o produto saltou para R$ 7,58. O reajuste foi acima da inflação do período, fixada em 4,69%. E ontem, a Universidade Federal do Pará formou o primeiro aluno indígena no curso de Direito. Alan Tembé recebeu diploma em cerimônia realizada aqui em Belém. Ele é da comunidade Tembé. Na formatura, falou que o bacharelado em Direito é gratificante para a sua comunidade e representa uma importante conquista para os alunos indígenas na Universidade. Uma campanha do governo do Estado pretende ajudar o combate a todo tipo de violência contra a mulher. A campanha Respeite as Mulheres em Suas Diversidades integra os órgãos do Estado e prioriza políticas públicas para as mulheres. Assobios, cantadas indesejadas, assédio, agressão física, estupro, tudo isso é considerado violência contra a mulher e pode trazer sérios danos à saúde física e mental. Os danos psicológicos a essa mulher são muito grandes. Então, identificando a situação de trauma que essa mulher viveu, nós encaminhamos essa mulher para o acompanhamento psicoterápico que é oferecido aqui mesmo no espaço. Uma pesquisa realizada pelo IBGE no ano passado entrevistou 503 mulheres de todas as regiões do país. Todas elas afirmaram já ter sofrido algum tipo de assédio. O medo de sofrer alguma violência no espaço público modifica a rotina das mulheres. A pesquisa também mostrou que 70% delas têm medo de sair de casa sozinhas. 69% não saem ou chegam em casa depois que escurecem. E 78% têm medo de sofrer algum tipo de violência no transporte público. O que mostra que as ruas, que deveria ser um espaço para todos, estão se tornando cada vez mais hostis para as mulheres. No Pará, o Propaz Mulher atende e ajuda a solucionar casos de violência de gênero e violência doméstica. Essa mulher, quando chega aqui, ela encontra tudo o que ela precisa para que ela resolva o problema dela de violência. Então, hoje, nós temos aqui dentro desse mesmo espaço, nós, o Propaz, com a nossa equipe psicossocial, temos médica, ginecologista, quando essa mulher passa também por violência sexual, nós temos a perícia médica, que ela já faz aqui mesmo, nós temos a delegacia da mulher, nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública, num único espaço. A proposta do espaço de integração é evitar que essa vítima passe por diversos lugares até que receba atendimento e que o agressor seja punido. Pois, quando o caminho até o atendimento é longo, muitas mulheres acabam desistindo do serviço. Com a campanha Respeite as Mulheres em Suas Diversidades, o governo pretende humanizar o atendimento à mulher em todos os órgãos estaduais. No ano passado, 6.720 mulheres foram atendidas nos seis polos do Propaz Mulher, espalhados pelos municípios de Altamira, Tucuruí, Bragança, Paragominas, Santarém, Breves e a capital, Belém. O maior número, a maior incidência de casos é a violência moral. Também a violência física, quando a mulher, muitas vezes ela já sofre a violência moral por muitos anos, mas ela não se reconhece como vítima. Ela só chega à delegacia quando ela é agredida fisicamente, a questão da lesão corporal. Muitas vezes, quando ela está sofrendo ameaça, esse homem diz que vai matá-la. A perseguição, ele não aceita o fim do relacionamento, ele persegue essa mulher, perturba ela emocionalmente, a violência psicológica. E também quando esse homem ameaça, é que vai tirar os filhos dessa mulher. Então, quando ela está nessas situações, é que ela nos procura. A violência contra a mulher deve ser denunciada pelo 180. Qualquer pessoa pode denunciar, não só essa mulher, qualquer pessoa pode chegar aqui. Tem o telefone 180, que qualquer pessoa pode ligar para denunciar, que vai ser investigado, chega na nossa delegacia da mulher, então vai ser investigado nessa denúncia, e ela pode chegar aqui a qualquer momento. As mulheres sofrem violência de todas as formas, todos os dias. Para repensar e mudar, tente trocar de lugar. Não feche os olhos para esse problema. A Câmara Municipal de Belém realiza hoje mais uma sessão que irá debater a operação dos serviços de transporte pago que funcionam por meio de aplicativos de celular aqui em Belém. O debate ocorre quase três meses após os vereadores terem aprovado um projeto de lei que proíbe o funcionamento desses aplicativos. Apesar da decisão do Legislativo Municipal, na prática, as empresas que conectam usuários e motoristas através de soluções tecnológicas operam livremente aqui em Belém, já que os serviços de transporte individual privado são previstos pela Política Nacional de Mobilidade Urbana e têm respaldo na Constituição. Entre caminhos e terras e rios pelo interior da Amazônia, o fotógrafo paraense Rafael Araújo passou a considerar outro aspecto em sua maneira de fotografar a região, o ser humano, como parte integrante da paisagem, quanto mais próximo ficava das pessoas e do ambiente em que vivem. Nascido e criado, é a mostra fotográfica do artista que tem a curadoria de Emmanuel Franco e que abre nesta quinta-feira na Casa das Onze Janelas, aqui em Belém. A entrada é gratuita. Nossa última reportagem de hoje é sobre consumismo ou, na verdade, um protesto a ele. Para quem abre o guarda-roupa e diz que não tem nada para vestir, uma jovem paraense mostra como 47 peças compõem o visual do seu dia a dia. Uma peça à base e quatro figurinos diferentes. Do casual ao moderno, do sério ao despojado. Tudo é possível com algumas peças e muita disposição, mas nem sempre foi assim, não é mesmo, Amanda? Eu comecei a fazer o projeto porque eu gastava muito dinheiro com roupa, sapato, acessório e eu sempre ficava com a sensação de que eu não tinha roupa, mesmo tendo muitas peças. E aí eu conheci o conceito, essa dinâmica de armário cápsula pela internet e resolvi me desafiar a fazer o projeto. Porque assim, para a gente que consome muito, que é consumista assumida, é muito difícil. E então eu resolvi fazer uma lista das peças que eu achava que precisava para viver. E aí eu cheguei ao número de 47 peças. Para algumas mulheres, se desapegar do guarda-roupa não é fácil. Para os consumistas, então, a ação é quase um sacrifício. É o caso da Amanda, que gastava quase todo o seu salário comprando roupas, acessórios e sapatos. Eu gastava horrores com roupa e, assim, descontroladamente, né? Era muito raro eu ir no shopping e não sair com nenhuma sacola. Às vezes, ao invés, não saía só com uma, saía com duas, três peças de diferentes lojas. E era, às vezes, muito para questões psicológicas, sentimentais. Ah, eu estava triste, eu comprava uma roupa. Aconteceu alguma coisa ruim no trabalho ou, sei lá, com algum amigo. E aí eu comprava a roupa. E comprava... Eu só queria um motivo, na verdade, para comprar a roupa. Então, acabava que todo o meu salário ia só nisso. De cerca de 200 peças que tinha no guarda-roupas, a Amanda reduziu tudo a 47. Roupas que ela usa no dia a dia. E se adquire uma peça, outra sai. Se forem 10, 10 outras peças também deixam de ser usadas. Primeiro, pela questão de ter que ter a noção de que eu não precisava ter tantas peças quanto eu tinha antes. Eu acabei nem contando quando eu fui me desfazendo, porque eu fiquei com medo do número que ia dar. Mas eu acredito que eu devesse ter mais de 200 peças. As mudanças foram grandes. E a dica para reduzir o consumo é combinar uma peça com pelo menos três diferentes. Ela separou esse macacão amarelo florido e nos mostrou quatro formas de usá-lo. Para ir ao trabalho, sair com os amigos, almoço em família, cinema. São muitas as opções. Quando eu fiz a lista, eu fui pensando mais na minha rotina. Eu não uso tanta calça jeans. Então eu acredito que eu precise de umas três calças para viver. Camiseta eu uso muito. Então eu acho que se eu tiver sete camisetas, uma para cada dia da semana, vai ficar ok. E aí eu posso até repetir. E fui pensando em peças complementares que pudessem fazer com que o meu look não ficasse tão básico. Para não deixar a mudança apenas para si, Amanda e algumas amigas criaram um blog. O blog fala sobre moda, mas de um jeito não tão comum quanto a gente está acostumado a ver em blogs de fora, principalmente. A nossa ideia é falar sobre as roupas como uma espécie de ferramenta comunicativa, onde a gente pode expressar a nossa identidade por meio delas. Então a nossa função no blog é mostrar para as pessoas que não existe o certo ou errado na moda, que você vai estar bem vestido se você se vestir de acordo com o que você acredita, de acordo com a sua personalidade. E também a gente gosta muito de reforçar que você não precisa ter muito dinheiro para se vestir bem. Então você pode ir num brechó e com 20 reais comprar um look completo incrível. Muita gente está aderindo às ideias e o que começou para si como objetivo de economizar vai ajudando mais pessoas. Com o lance das redes sociais a gente acaba se aproximando muito mais dos seguidores, dos leitores do blog e dos meus seguidores pessoais. Então desde que eu comecei a postar, eu fiz uma espécie de segunda fase do meu projeto no Instagram, postando todo dia de segunda a sexta o meu look que eu estava usando para ir trabalhar, para sair, etc. E aí eu sempre comentava a escolha das peças e tudo mais. E a partir do momento que eu fui fazendo isso, as pessoas foram se aproximando mais de mim, confessando que também eram muito consumistas e que queriam ter essa atitude de reduzir um pouco as peças, para gastar menos, para realmente ter um consumo mais consciente. E cada vez que alguma pessoa me reforça isso, de que eu estou ajudando ela a consumir menos, é muito bacana, porque é uma influência positiva. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho